Olá, Paulo Henrique, queria fazer esse vídeo conforme eu prometi para você, fazer esse vídeo para poder incentivar os funcionários da sua empresa, os mecânicos, os eletricistas, enfim, todo mundo que faz algum tipo de manutenção, que faz algum tipo de interação com as plataformas, com as paleteiras elétricas, com as empilhadeiras, a gente sabe que esses locais são, por mais bem preparados que sejam, tem muito risco de acidente, porque o acidente acontece quando tem a junção de vários fatores, a causa não é somente uma dos acidentes, é uma junção de causas, e uma das coisas para não deixar muito cumprido esse vídeo e para incentivar você, o Paulo Henrique vai estar fazendo um treinamento percepção de riscos, eu quero que você, cada um de vocês, comece a analisar o quão vocês são expertos em identificar perigos e riscos, o que são perigos e riscos? É tudo aquilo que pode machucar e ferir gravemente vocês, acidentes graves, acidentes leves, acidentes fatais, as causas são as mesmas, só mudam um pouco as circunstâncias, então eu peço que você preste atenção, o Paulo Henrique está falando para vocês aí sobre prevenção de acidentes, muitas vezes o técnico de segurança se torna um cara chato, porque fica falando que a gente não deve fazer o que a gente deve fazer, mas a nossa função é essa mesmo, então eu quero pedir também para a liderança dessa empresa, dessa grande empresa que eu pude ver na internet, é uma empresa que tem condições de fazer sim, tem, investir em segurança, não é gasto, é investimento, investimento, investimento em segurança, tudo que você coloca aplicado em segurança, isso volta rapidamente, como também o não fazer nada em segurança, isso também volta, volta em que? Volta em acidentes, você tem muitos acidentes que interrompem a produção, que deixam as pessoas nervosas e muitas vezes você tem que tomar providência e muitas vezes a providência é mandar alguém embora, isso não é a melhor ação para resolver problema de segurança. Quero que você seja incentivado através desse vídeo a fazer a prevenção, identifique os riscos, veja aquilo que pode te ferir, te machucar e mais um detalhe, organização, arrumação e segurança é o princípio de tudo, ali começa a prevenção de acidentes. Quero que você também conte comigo que se precisar de informação, meu nome é Romildo Cavalcante, sou especialista em saúde e segurança, trabalho em minerações, trabalhei em oficinas de alimentos que tinha muita empilhadeira, tinha muita plataforma, paleteiras elétricas e a gente conseguiu resolver esse problema, a gente tinha, nossa taxa de incidentes era 0,001 ao ano, então não existia acidentes, por quê? Começamos a arrumação, a ordem e limpeza e o treinamento das pessoas. Então contem comigo, eu tenho um canal no YouTube, Romildo Cavalcante, lá você vai ter vários vídeos que possam te ajudar nessa questão de aprender a identificar riscos e perigos. Contem comigo, boa sorte, espero ter ajudado vocês. Até mais! Quero mostrar para vocês, onde está meu dedo aqui perto da cruz, aqui é uma fábrica de cimento, a Intersement, que é a antiga Camargo Correia, cimento. Você imagina uma fábrica desse tamanho, tem muitos acidentes? Depende, agora, tem muitos riscos e perigos? Com certeza, um processo desse, um fluxo de processo cheio de variáveis, é bem comum, sim, é bem possível que tenha muitos riscos de acidentes. Agora eu te pergunto, aí na sua empresa, tem mais ou tem menos? Depende também, depende do que, gente? Depende da maneira que vocês trabalham. A saúde e segurança começam na cabeça de cada um. Se a gente começar a pensar naquilo que pode ferir a gente, por exemplo, eu vou fazer o ensamento de uma peça para substituir numa empilhadeira ou numa plataforma. Primeiro, eu faço um planinho rapidinho lá, a gente tem que executar conforme a gente planejou, não pode assim, ah, vou tentar aqui se der certo, tudo bem, se não der, a gente começa de novo e vamos torcer e vamos rezar que ninguém se machuque. Fazer segurança não é assim. A gente não pode ter sorte, na segurança não existe sorte. A gente tem sorte na lesão. A lesão poderia ter sido muito grave e não foi, porque eu estava usando EPI, porque eu tive sorte. Mas o acidente aconteceu. Para que não tenha acidente, depende de algumas variáveis. Primeiro, equipamentos e ferramentas, isso inclui também, adequadas em bom estado de conservação. Segundo, os procedimentos, bons procedimentos que envolvem essas ferramentas e atividade como um todo. Uma boa análise de risco, isso é importante, mas existem dois outros fatores. Um é humano, que é você. Você precisa ser um cara, primeiro, que tenha habilidade naquilo que você faz. Perícia, que você seja perito naquilo, que seja treinado. E você também depende de um outro ponto, que é o ambiente. Como o ambiente está seguro. O quão ele está seguro. Começa no ambiente, passa para você e aí as consequências boas ou ruins acontecem. Então, eu queria deixar mais essa dica para vocês aqui. Essa dica vale ouro. Uma outra dica importante, Paulo Henrique, é a gente pensar de forma setorial. Eu não pensar na empresa como um todo. Eu departamentalizo essa empresa. Eu penso só naquela oficina, só naquela sala, só naquele ambiente. E naquele ambiente, naquela sala, eu tento aplicar tudo. Passo por uma inspeção geral, verifica todos os pontos de desvio que existem, de melhorias a serem feitas. Acerto tudo isso. Depois eu meço se isso aí gerou algum ganho, alguma prevenção. Aí sim, quando eu vejo que todos que estão atuando naquele ambiente, já está equalizado, que nada tenha acontecido, nenhum desvio, nenhum quase acidente, passo para um outro ambiente e vou fazendo isso até que toda a empresa esteja completamente segura. Bem, pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essas dicas de segurança. São elas que eu pratico no meu dia a dia. É assim que eu faço segurança na empresa que eu trabalho hoje. É assim que eu ministro meus treinamentos. Não existe outra maneira a não ser olhando para essas questões que eu acabei de falar ali bem por cima. Nos próximos vídeos a gente pode aprofundar em cada uma delas. Mas frisando aqui, eu sempre digo que é o triângulo da segurança com mais um elemento ali no meio. Numa das pernas do triângulo, pessoas. As pessoas têm que ser treinadas, habilitadas e ter habilidade em fazer aquilo que faz. Nós temos que ter procedimentos que normatizem, que balizem, que dê padrão, que dê padronização para aquela atividade. E os padrões devem estar atualizados e serem factíveis. Na outra perna do triângulo, nós temos que ter que os equipamentos, as máquinas, as ferramentas, elas têm que estar em boas condições de uso, serem específicas para aquela atividade. E aí entra um outro elemento, gente, que a gente pode começar a criar, desenvolver como boa prática. Ferramentas adicionais, dispositivos que eliminem, por exemplo, que a nossa mão fique no raio de ação de uma ferramenta. Se eu uso muita marreta, eu posso substituir por um outro equipamento que hoje já existe na internet. Se vocês tiveram curiosidade, depois vocês me digam. Que é, você faz um pistão, tem uma manopla que você encaixa na peça que você vai bater e você bate com essa ferramenta e elimina o uso de marreta. E você deixa suas mãos longe do raio de ação do prensamento, ok? Existem outras maneiras, dispositivos que você deixa sua mão distante em hora que está fazendo movimentação de carga para você não segurar a peça enquanto estiver encaixando. Enfim, existem muitas maneiras de você desenvolver na questão de ferramentas e máquinas. Mas no centro desse triângulo, eu coloco mais um elemento. A condição, o ambiente, as condições ambientais têm que ser a mais segura possível para que você, quando errar, porque o ser humano erra, eu sempre digo isso, o ambiente seja o mais seguro possível, que você não se machuque ou se tiver alguma coisinha, uma coisinha bem leve. É aí que você possa corrigir o seu sistema de gestão e eliminá-la também. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. e comentem aí, dê o seu like, se inscrevam no meu canal, Romildo Cavalcante, compartilhem os seus contatos. E se você precisa de dicas de segurança, é só pedir para mim que na medida do possível eu vou gerando esses conteúdos e te ajudando. Vamos fazer esse país mais seguro, vamos tirar o Brasil desses números catastróficos de acidente de trabalho, né? O Brasil bate o recorde naquilo que não é bom. Então, eu quero que o Brasil seja, a partir de você e de mim, um país mais seguro para se trabalhar. Segurança é assim que se faz, e eu e você fazemos.